Já dourou de um lado, agora eu vou dourar do outro. Tô virando, gente. Enquanto isso, eu estou fritando linguiça e bacon. Gente, mas como eu estava dizendo, se você tratar com carinho uma criança que é do primeiro casamento, mesmo que ela tenha mãe, tenha sido uma separação, eu já vi caso de casal separar e as crianças amarem a madrasta. Por quê? Porque ela é boa. Então, você vai ganhar a pessoa de acordo com o amor que você der. Então, lembre-se, respeito é importante, gente. As crianças, elas precisam de amor. Os filhos do primeiro casamento podem se tornar seus também. Não que você vai tirar da mãe, mas você pode se doar e ser amorosa. E entender que aquela pessoa precisa de carinho também. Vamos nos doar, ser pessoas mais melhores e amar e receber amor. E ensinar essas crianças a amar e ter respeito, onde quer que elas vão também. Eu não estou apoiando o fim de casamento. Aliás, eu acho um horror. Eu sou a favor do casamento para sempre. Eu, graças a Deus, sou casada há 32 anos. Eu não sou a favor de separação. Eu acho que casamento deveria ser um só.